O André do Sweet em Brasil, no vídeo de hoje eu vou fazer a review de Harvest Moon One World Tá triste, tá? É triste, é triste saber que um nome tão famoso como Harvest Moon virou isso aqui É triste, sabe? É triste, é... Cara, pega no sentimento da gente, né? As pessoas que tiveram contato com uma franquia durante muito tempo A galera aí que acompanha Harvest Moon desde o Super Nintendo, Playstation 1 Até recente no 3DS tiveram bons jogos e... Cara, dá uma dorzinha ali você saber que... Porra, como deixaram isso, quer dizer... Como é que deixaram acontecer, né? Porque o pessoal que criou o Harvest Moon originalmente não queria que isso acontecesse Mas como a ganância de umas empresas consegue fazer uma coisa dessas No caso, a Natsumi Bom... Só pra pontuar aqui antes de eu começar a review, beleza? O que que acontece? Por que que Harvest Moon hoje é tão ruim, tá? É basicamente o seguinte, tá? A Marvelous, que é a empresa do Story of Seas, eu não sei se ela é a criadora do Harvest Moon antigo, etc Ou se ela é um aglomerado de empresas junto com a empresa que criou o Harvest Moon Mas é algo assim, tá? Ela... Né? Eles... Antigamente, né? A empresa que, vamos dizer assim, traduzia os jogos e trazia ele para as Américas era a Natsumi Então, elas tinham o direito do nome Basicamente, tá? A Natsumi fazia a versão americana e europeia do jogo Harvest Moon Tá? Pra você ter um paralelo com o Brasil No Brasil, no mundo, existe um jogo chamado Monopoly Hoje, ele também existe no Brasil A Estrela, eu acho que era a Estrela, tá? Eu não me lembro quem O Monopoly é da Hasbro, tá? A Estrela, ou quem que era Eles tinham o direito, tá? Do Monopoly no Brasil, que era o Banco Imobiliário É basicamente o mesmo jogo, a mesma ideia, etc Só que uma versão abrasileirada, certo? E... Quando a Hasbro e a Estrela, ou sei lá quem que faz a versão brasileira Que romperam porque a Hasbro ia começar a produzir no Brasil A Estrela continuou com o nome Banco Imobiliário E continua lançando o jogo Banco Imobiliário Mesmo que o Monopoly tenha chego no mercado brasileiro Não deu muito certo Mas foi uma tentativa, ok Então é mais ou menos isso, entendeu? Hoje em dia, a Natsumi tem os direitos do nome Ela pode continuar lançando o jogo com esse nome Do jeito que ela quiser Porque ela tem o direito do nome E aí, a empresa original Lança os jogos agora com outro nome Que é o Story of Seasons Embora no Japão ele mantém o nome original Porque ela tem os direitos lá Show! Show! Então é o seguinte Hoje em dia, os Harvest Moon chamam o Story of Seasons Vamos aí pra review Gráfico Mano do céu Mano do céu Esse jogo tem um gráfico que lembra, assim, um Nintendo 64 Um Playstation 1 E não é nem brincadeira O gráfico desse jogo é muito feio Mas, assim, é pior do que Pokémon Sword and Shield Mas é muito pior Muito pior Porque o Pokémon Sword and Shield ainda lembra o GameCube Sabe? E nem isso Sério O gráfico desse jogo é muito ruim Fora que dá dor de cabeça Porque o controle dele também é ruim Tá? Enfim, o gráfico desse jogo é nojento É nojento Bom, a história A história desse jogo é retardada Como todo joguinho de fazenda Mas a desse jogo consegue ser mais retardada Por quê? Você tá no seu lugar lá que só tem batata Todo mundo só come batata Só existe batata Beleza? Beleza Aí, você quebra uma pedra Sai dessa cidade que tem duas casas, ok? Desse vilarejo, sei lá que merda é essa E aí, você começa Aí, fora da cidade já tem fruta Já tem tudo Como é que você nunca viu uma comida na vida Sendo que tem Que a única coisa que Que deixa você fora da comida É uma pedra Mano, não faz o menor sentido Não faz, não faz o menor sentido A história desse jogo Zero Zero sentido Aí, você sai pelo mundo A procura dos gostos do mundo Porque você tava preso Atrás de uma pedra Mas beleza Aí tem as fardinhas Aquelas porcaria Aqui, você não compra semente Você pega com as fardinhas Que estão espalhadas pelo mapa Que bosta A fazenda Você não tem fazenda A fazenda você enfia no cu Tá? Você enfia na porra do cu Ai, não é no cu É o poder mágico que tira Foda-se Como é que é um jogo de fazenda Que não tem a porra da fazenda Você não tá entendendo É o jogo de fazenda sem a fazenda Entendeu? É tipo o Animal Crossing Sem os animais Foda-se Não faz o menor sentido O que que você fez Natsumi? Sério Como é que você me lança Um jogo de fazenda Que não tem fazenda Ah não Pera Você pode levar a sua fazenda Pra qualquer lugar Pau no seu cu Entendeu? Enfia essa fazenda do cu Igual você faz nesse jogo Puta que pariu Velho Mano Nossa Eu tenho ódio Ódio Desse jogo Beleza Jogabilidade A jogabilidade é o seguinte Você enfia a fazenda no meio do seu cu Ai você vai pra algum lugar E caga ela E ela aparece Beleza? E ai você conversa com as pessoas Faz uma missão bosta pra caralho Ah E além disso Todas as missões Você tem que pegar minério E não sei o que Pra levar minério Pra fazer minério Esse aqui na porra Na primeira cidade do jogo É uma puta perda de tempo Do caralho E aqui O mais legal É que você perde vida Andando Sério Você perde Estamina Andando O jogo consegue ser Tão O jogo já é ruim Mas essa Feature Que eles colocaram De Nossa O jogo é mais realista Você cansa Primeiro Ninguém cansa Andando em linha reta Tá? Você cansa Correndo Beleza Eu entendo Puta que Ódio Ódio É isso que eu sinto É ódio Tá? Enfim Gente Eu tô Eu tô furioso 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 Porque Eu gosto Eu gostava Da série Eu era fã Da série De Harvest Moon Eu joguei Quando eu era criança Quando eu era mais jovem Eu adorava Harvest Moon Adorava Eu era fã Joguei no 3DS O cacete todo Eu gostava muito Porque era um jogo Muito relaxante Muito calmo Hoje em dia Eu fico puto Jogando esse jogo Um jogo Um jogo que era pra me relaxar Me deixa furioso Pra você ter uma ideia Agora Pior do que tudo isso que eu já falei Sabe quanto que custa? O Harvest Moon One World Ah, claro que você não sabe Quanto que custa Custa 5 dólares? Não Custa 2 dólares? Custa 1 Custa 99 centavos? Não Custa 50 dólares Sabe quanto que é 50 dólares? Hoje é tipo 300 reais Ah, desculpa Tá? Esse jogo tem na loja brasileira Tá 254 reais na loja brasileira Essa bosta 254 reais Sabe quantos jogos bons Você compra com 254 reais? Os 6 jogos da minha lista de índia lá Então, tudo bem Não deve dar pra comprar os 6 Mas pelo menos uns 5 você compra Bom Cês já devem imaginar Qual que é a minha nota pro jogo? Harvest Moon One World É A minha nota pra esse jogo É o seguinte É um Negativo 90 Tudo bem Eu vou dar 1 Tá? 1 Por que que eu vou dar 1? Nossa O jogo nem é tão ruim assim Eu caguei Se você não achou esse jogo tão ruim assim Mas caguei muito Porque esse jogo Arruinou um nome Tá? Por sinal Eu olhei Tá? Eu acho que a IGN deu 5 E não sei o que Gente Não acredita Não acredita É impossível dar 5 pra esse jogo Desculpa Você foi pago pra dar 5 É a única É a única coisa que eu entendo É porque você não quer perder um contrato Pra dar 5 nesse jogo Desculpa É impossível Esse jogo merece 1 A nota custo-benefício é 1 A nota custo-benefício é negativo Tá? Foda-se ela Ninguém é imbecil De pagar 250 reais Nessa bosta Não tem como Não tem como Vale a pena conhecer Harvest Moon Vale a pena conhecer Harvest Moon Até o A New Beginning Do 3DS Acabou Depois disso esquece Não existe mais Harvest Moon Tá? Agora Hoje em dia É Story of Seasons E até os Story of Seasons Já tão me decepcionando Não tanto Mas assim O último Pioneer of Wallet E tal Já não foi aquelas coisas Tentar inovar E deixar o jogo Muito Muito Mal ao menos Tá? Embora o do Doraemon Seja muito bom Então assim Desculpa gente É Bate no emocional Porque você gosta Da franquia Porque você conheceu Você cresceu Com esse nome Aí hoje Você vê essa merda Que tá E você fica triste Você fica chateado Você fica chateado Não adianta Aquilo pega É que nem ver O Pokémon De hoje em dia Por que que eu odeio O Pokémon De hoje em dia? Tá? Por quê? Porque eu cresci Com Pokémon Eu joguei Desde o primeiro Desde o Desde o Red Do Blue Do Yellow Que veio depois O Yellow é bem mais novo Que o Red Que o Blue Cara Eu joguei Red Eu joguei Cristal Eu joguei Silver Joguei O Gold Joguei Rubi Joguei Safiri Joguei O Leaf Green Fire Red Que foram os remakes Etc Eu joguei Tudo isso E aí você pega O Sword And Shield Que você imagina Mano do céu Vai sair No Switch Um jogo De mesa Pokémon Vai ser Da hora E cara O jogo Tá feio Tá porco Foi feita As pressas Entendeu? Isso Bate No emocional Mais do que No jogo Uma pessoa Que nunca jogou Pokémon Se pegar O Sword O Resident Shield Ela até vai achar legal Entendeu? Ela vai Porque aquilo Não mexe Com o emocional Dela Mas mexe Com o meu Porque eu joguei A minha vida Toda Pokémon Eu joguei Minha vida Toda Harvest Moon Entendeu? Desculpa Não tem como Não dar outra nota É claro É claro É claro que As mídias E etc O pessoal Que pega E analisa O jogo Friamente Beleza Vai dar nota Que for Mas eu não tenho Como analisar Esse jogo Friamente Porque eu cresci Com isso Eu cresci Com esse jogo Desculpa Não tem como Esse jogo É uma merda Esse jogo Cagou Com a história Que ele fez Na minha vida É isso É ódio É ódio Eu quero que esse jogo Pegue fogo Eu quero que a Natsumi Exploda É isso que eu quero Que aconteça Beleza? Desculpa Esse vídeo Aí emocionado E xingando Porque não dá Cara Não dá Esse jogo Me deixa Com raiva É isso Gente Vou ficando Por aqui Não vou nem pedir Like os caralho Hoje Tá? Se gostou Gostou Se não gostou Foda-se Também Eu quero que esse jogo Tome no cu Exploda Fui